Vai, 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 vai! Agora mudou! Agora mudou! Agora mudou! Vai! Oi, Sandrão, não acho que isso é isso, viu? Você não dá fio nada ainda? Eu acho bonito. O que é que nada? Esse galo aqui já tá fazendo esse galo caté. Eu tô dizendo que esse galo é o cão, é a cachorra que eu corro dentro. O que é isso? O que é isso?